Vai, 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 ok É o Patrick Belmiro começando mais um vídeo, beat trap na improvisada Vou responder um pergunta fazendo sua alegria, eu quero ver a galera dando risada É igual com Cielo e o Whindersson Não, incorreto Aqui é o Belmiro que só manda papo reto, se contar o meu dinheiro tem o Mark Felipe Neto Só que não Vou chegando aqui só pra zoar, porque com esses caras não tem como eu nem me comparar Um tem 20 milhões inscritos pra baralho, só tu beat trap que eu tô endemoniado Eu tô 30 milhões, ô louco chegado, mas na arte da rima eu que sou bilionário Vai, já deixa o like, se inscreve, fortaleça, segue lá no Instagram Se quer sentar é na cabeça Quero ver se você consegue falar a palavra gostoso Isso aqui é bullying, sabia? Que eu já expliquei lá no meu Instagram que eu não consigo mais falar a palavra gostoso Certo, só faz gostoso agora, gostoso Aí ó, gostoso, gostoso Gostioso Bem rápido Gostoso Gostoso Aí não vai Eu tô sofrendo bullying com isso Eu vou elogiar a comida de uma pessoa, eu falo Um, comida gostosa A pessoa, ah, ele falou gostosa e fica rindo de mim Tão fazendo bullying com eu Que tipo de vídeo você nunca faria? Eu nunca faria a SMR Pra quem não sabe, a SMR é um vídeo que a pessoa fica falando bem baixinho Pra ajudar a pessoa que tá assistindo a dormir É tipo assim Oi, boa noite Bem-vindo ao canal Paz é Lelé Hoje eu vou te ajudar a ter um sono bem gostoso Passa meia hora falando assim e fazendo barulhinho com a boca Fica Aí bate nas coisas Dorme neném que a cuca vem pegar Irmão, eu ia trollar demais se eu fosse fazer isso Quando passasse três minutos de vídeo eu falando bem baixinho Uma pessoa quase dormindo Eu ia falar Acorda, miséria Bora, rapaz Isso é hora de tá dormindo O lodum pra balançar Nesse swing se joga Tua mãe não é homem Eu, eu, eu Por isso que eu não posso fazer esse tipo de vídeo Nunca Fala gostoso Qual é o aumentativo de da cueba? Da cuebaço Da cueba grande Da cueba enorme Da cueba gigante Da cueba grandesco Tá pensando que eu sou besta, hein, rapaz? Eu sou as inteligégues Já bateu em uma mulher? Tapa de amor não dói Não dói Fala isso pra lei, Maria da Penha Teve um cara que foi preso por causa disso Na hora do julgamento O juiz falou Por que você bateu em sua mulher, rapaz? Foi tapa de amor, seu juiz Dói não, tapa de amor Mas você deixou o olho dela roxo É que eu amo muito Mas tu quebrou uma costela da mulher, rapaz Pois pense num amor grande Pense, rapaz Não tô lhe dizendo Foi preso do mesmo jeito Porque não tem essa de negócio de amor não dói não Ai, quem? Só se a mulher pedir, né? Ai, me dá um tapa, seu cachorro Dá um tapa, meu Ai, é outra coisa Ai, né? Ai, é outra coisa aí Alguma vez você se negou a falar com algum fã? Já, mas foi só uma vez E vocês vão entender o porquê Vá vendo Foi um banheiro de bar Que inclusive foi o mesmo banheiro Que eu tomei o baculejo Que eu fiz um vídeo aqui contando do baculejo Tudo de ruim acontece nesse bar Eu acho que eu tenho que parar de ir pra lá Isso sim Mas enfim Tava lá fazendo meu xixizinho romântico Do nada um cara do meu lado É tu, Belmiro? Tava meio chapado, bebo Opa, sou eu mesmo, brother Véi, eu sou seu fã, véi Rapaz Que massa, véi Beleza, irmão? O cara acabou de pegar na manjuba E me deu a mão Um respingo de mijo Que eu olhei pra mão Tem tarmelada de mijo ainda E o que que eu fiz? Poxa, véi Não posso pegar na mão de ninguém, não Que meus braços estão com alergia Não pode pegar, não Na verdade, eu fingi Que nem tinha visto a mão dele Ele estendeu a mão Quando eu vi o mijo na mão Eu falei Opa Beleza, brother Tô bem Graças a Deus Tô bem, né? Valeu aí O cão que ia pegar naquela mão Eu não Mas foi só por isso também Fala aí o que você viu na sua infância Que marcou sua vida Teve uma coisa que me marcou bastante Me traumatizou, na verdade Porque eu era apenas uma criança Inocente Não sabia das coisas da vida Foi muito chocante Quando eu vi Aquelas Três muriçoca Uma por cima da outra namorando Meu irmão As muriçoca Tava no orgia Uma coisa louca Se pegando Meminhar Eu falei Meu Deus Eu fiquei abismado Perplexo Na minha cabeça de criança Eu pensava que os animais eram inocentes Animais puros, né? Que não tinha essas coisas, não Quando eu vi aquela fuleiragem Nossa, me magoou tanto Que estragou Olha aí Opa aí Falei, Muriçoca Parece duas aqui Querem se beijar Qual foi a última cintada Que você levou da sua mãe? Já faz muito tempo Até porque meus pais Não me batiam muito de cinto Era mais de murro mesmo Chute Mutuvelada no crânio Ajoelhada no queixo E era muito ruim Apanhar de murro Eu preferia de cinto Porque quando sua mãe Ia buscar o cinto Era o tempo de você se preparar Pra tomar surra O ódio dela de lá pra cá Diminuía também Acalmava Você dava tempo de correr E de murro não Você faz alguma coisa errada agora O murro já vem na hora Cobindo por cima da cara Uau Falalalá Lululua Uau Pá Dá tempo nem de raciocinar É só Oh, maninha Não sei o que Pufo Chute na beça Não, maninha Não faça Espa Cotovelada no rim Meu pai era tão cruel Que me batia de cavuqueta de mão Com essa parte aqui Parecia um ninja Da aldeia da misera Eu não sabia se aquilo era uma mão Ou se era uma toalha molhada Que o bicho esticava Ele lá Beto Carreiro Chegava de a clarineta da coluna Adalberto tinha cinco filhos Dois homens e duas mulheres E o quinto filho era Adalberto significa Pai do menino Mateus Na língua indígena Que eu acabei de inventar Então o quinto filho era Mateus Por quê? Porque o canal é meu Eu escolho Você perguntou pra mim Ou foi pra outra pessoa? Foi pra mim Então eu falo o que eu quiser É nóis, valeu, viu? Qual o pior? Leva a chifre de homem Ou com mulher? Se sua namorada te traiu com um cara Significa que esse cara Tem alguma coisa melhor que você Às vezes não Às vezes é só piranhagem da menina mesmo Então se fosse pra ser traído Eu preferia que fosse com outra mulher Porque aí pelo menos Eu ia ter na minha consciência De falar Não, ela me traiu Porque ela não gostava de homem É menos pior do que Pô, a minha mulher me traiu Com o borracheiro da esquina ali Porque olha O tamanho da borracha que o homem tem Menino, cara Olha a borracheta Aí é pior, né? Que dói mais no ego da gente Na nossa concepção Já cagou no banho? Com certeza E ainda empurreu o cocô com o pé Pro ralo do chuveiro Quem nunca fez isso, né? Todo mundo já fez Claro Eu nunca fiz não Não? Tu nunca fez não? Eu não E tu? Tu também nunca fez não? Não, eu também nunca fiz não Não, né? E tu? Tu já fez? Não? Ixi, foi só eu? Foi? Eu tô brincando Eu nunca fiz também não Só foi pra descontrair, sabe? Eu nunca fiz não também Depois dessa é bom finalizar Chega por hoje E é isso Se você riu em algum momento desse vídeo Por favor, deixa o seu like Ative o sininho de notification E assista meus outros vídeos Clicando aí, ó Tchau Até o próximo Tchau